Música Presidente da República, se for o prêmio para o atleta Taekwondo, o Sido Zancone, Nbemax, a melhor equipa, a Kazati NTT Taekwondo Championship e a Cupão Indonésia. O Sido Zancone, NBemax, a melhor equipa, 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 a melhor equip pela ajuda, na competência do Ministério União, Governo União, Secretaria de Estado de Esporto, mas a presidência não se busca meios para apoia-se. Ele não vai fazer, portanto, apoia-se no exercício, desporto, competição, de acordo com o espírito, psicológico, portanto, pela ajuda, quando o jovem, animado, roubou a truma nessa desporto, mandou a truma, não sei a equipe de lhe o tempo para a nação e até depois, então, o prêmio da Ruma, mas, portanto, se colhia lá o staff de Casa de Sibir, acima de São Pedro e Super-Europa, e a equipe do que se a sibe, assim, mas, a letra do Zanconi é friend do com alegria, joga e a cadet Under-Hart nulo de Sissebida, ser melhor atleta a categoria da Ruma, não a atleta feito vádita Pritirato Amaral, a categoria Under-Hart nulo de Sissebida, cadet, ser melhor atleta a categoria feito. Eventualmente participa os atleta Hamutuk atos Walurasing, os indonesia nomos Timor-Leste, Clementino Maya, Jemen.